Dessa vez eu fui bem na prova O que que tu colocou na 1? Letra C, né? Essa tava fácil Demais E na 2? Letra A Letra D Era letra D, pô Ah, era D? Eu lembro que na 3 eu coloquei C C? A 4 era a pegadinha Era a pegadinha? Era, cara Mas as questões do verso eram as mais difíceis, né? Do verso? Tu não virou a folha Não Nossa, cara Tu foi muito burro Burro é eu, mano Que quase errei meu nome no gabarito Nossa, mano Que isso, pô Tinha gabarito?